Música Senhor, também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a confiar em Ti Tu és meu Senhor Música 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 E a calma ao meu pensar Me levas para o fogo Curando o todo o meu ser E a calma ao meu pensar Graça e paz, meu povo lindo Deus tem falado fortemente ao meu coração Sobre coisas novas Em Isaías 43 Deus diz Esqueçam o que se foi Não vivam no passado Vejam, estou fazendo uma coisa nova Todos nós cometemos erros E precisamos ter um recomeço Os nossos erros não nos definem Não podemos deixar que eles nos façam desistir Como também não podemos entrar É um ciclo vicioso de Deus Jesus veio para nos dar esse recomeço E recomeço São novos começos Diferentes Com mais aprendizado E amadurecimento Pela fé em Jesus Podemos ser os nossos pecados apagados Também lá em Isaías 43 Deus diz Eu, somente eu Com a minha própria causa Apagarei seus pecados E nunca mais voltarei a pensar neles O passado já não importa Acabou Agora temos uma nova vida Junto de Jesus E Ele está preocupado Com o que você vai fazer De hoje em diante Condenamos Podemos pedir perdão a Deus E Ele nos ajudará A começar de novo Da maneira correta Mas lembre-se Deus não faz o trabalho sozinho Isso requer um posicionamento Uma decisão Na procura da nossa parte Lá em Atos Capítulo 3 Verso 19 E a gente diz Arrependam-se Pois E voltem-se Para Deus Para que seus pecados Sejam cancelados Para que venham Tempos de descanso Da parte do Senhor E Ele mande o Cristo O qual lhes foi designado Jesus E a graça do Senhor Jesus Seja com o espírito de vocês Amém E o nosso Abertura E o nosso Abertura E o nosso Abertura E o nosso Abertura La–0 E-N-G-úsica Segundo Timóteo 1,12 diz, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho querido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Você acha mesmo que se você não tivesse passado por todas as suas dificuldades, você seria o que é hoje? Deus já precisou ser jogado numa cola, ser venido, ser posto numa cadeira, para depois reinar e reinar as bênçãos de Deus. Deus sabe quando nos diz não. Eu não sei se você está passando por um momento algum, mas eu queria te incentivar, agradecer e dizer ao Senhor, bom, eu não estou entendendo nada, mas eu sei em quem tenho querido, pois a minha rocha, minha fortaleza, o seguro bem presente na minha rocha, eu confio em ti e sei que cumprirás tudo aquilo que prometeste. Amém? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL